Eu concordo, ela desafinou um pouquinho. E a mudança nos provoca com sua beleza. Sou a Ana. E que aquele burrinho estranho ali é? É o Sven. Aham, e a Ana quem é? Sven. Os dois? Ah, ok. Facilita as coisas pra mim. Oi, tava falando de você agora. Só coisa boa, só coisa boa. Aham, por quê? Sabe onde ela está? Interessante. Aham, por quê? Acha que pode nos mostrar o caminho? Aham, por quê? Samanta. Eu nem sei quem é essa tal de Samanta. Gal calorosa e gentil que existe no mundo. Ah, olha só. Espetinho de Olaf. Poxa, tô fora de fora. Eu não sinto minhas pernas. Eu não sinto minhas pernas! Essas são as minhas pernas. Eu distraio ele e você corre. Oi, família linda do Sven. Que legal conhecê-los. É porque te amo, Ana, que existe o que corra. Eu soube que vocês são especialistas em amor. Por que você não correu? Uh, Elsa! Vou ouvir vocês de novo. Esse cara é louco. Começou com duas irmãs. Uma nasceu capaz de criar gelo. E a outra é incapaz. Ah, oi, eu sou a Ana. Vou caçar com alguém que mal conheço. Não consigo ficar bravo com você. Você é tão fofinho. Boa tarde, eu sou o Olaf. Oi, Olaf. Deixa eu só terminar a costa de abraços quentinhos.